O estranho seu cheiro na cama O mês que deixa quando entra e sai Onde ficaram os beijos e todos os planos Não sei o que eu vou fazer Me encontro chorando sozinho, perdido aqui Perdi a única pessoa que mesmo assim gostava de mim Minha liberdade não quer, nem a vida é solteira O que eu quero mesmo é que você entenda Que eu te fiz mal e no amor eu falhei Vou tentar consertar, eu prometo, bebê Mano, divulgações, número um Se tu não me amas como antes E nada me parece que era sante Sei que no amor sou um façante Sinto muito mais, eu tenho outra, bebê Se tu não me amas como antes E nada me parece que era sante Sei que no amor sou um façante Sinto muito mais, eu tenho outra, bebê Estranho seu cheiro na cama O mês que deixa quando entra e sai Onde ficaram os beijos e todos os planos Não sei o que eu vou fazer Me encontro chorando sozinho, perdido aqui Perdi a única pessoa que mesmo assim gostava de mim Minha liberdade não quer, nem a vida é solteira O que eu quero mesmo é que você entenda Que eu te fiz mal e no amor eu falhei Vou tentar consertar, eu prometo, bebê Ei, façante Se tu não me amas como antes E nada me parece que era sante Sei que no amor sou um façante Sinto muito mais, eu tenho outra, bebê Se tu não me amas como antes E nada me parece que era sante Sei que no amor sou um façante Sinto muito mais, eu tenho outra, bebê Cadê a água, Zé Roberto? Rapaz, vou lá com o tomoral Tô dormindo, João Paulo Filho que eu me sentaria, eu tô fraco Toca aí, paredão, pé de machincho, barulha E tô aí, líder e se despeço junto com nós O chão chega de cara inchada, rapaz Aí é só de tomar uma Diz que é o nome da fera Bora, louro, só junto com nós Vamos lá no Divulgações O número um do Piauí Será que é isso que eu tô vendo? Isso não tá acontecendo Eu poderia ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Prometi nunca me entregar Jurei não me entregar Mas quando eu vi esse último avisei Automaticamente eu me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar De um jeito que ninguém nunca amou Dentro do meu peixe só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar De um jeito que ninguém nunca amou Dentro do meu peixe só existe amor Será que é isso que eu tô vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Prometi nunca me apegar Jurei não me entregar Mas quando eu vi esse último avisei Automaticamente eu me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar De um jeito que ninguém nunca amou Dentro do meu peixe só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar De um jeito que ninguém nunca amou Dentro do meu peixe só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar De um jeito que ninguém nunca amou Dentro do meu peixe só existe amor Se você se entregar Se você se entregar Prometo que eu vou te amar De um jeito que ninguém nunca amou Dentro do meu peixe só existe amor Chama que eu vou te amar Chama que é piseiro Eu digo chama que é piseiro Péssimo 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 Exemplo Péssimo Agora a trança correu Bora ir de laje Meu parceiro Péssimo 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 Olha os dedinhos Péssimo Olha o patrão de elegância Dessa mulher Quando eu vi me deslumbrei Tu sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha os dedinhos Péssimo Ela me aceita Mesmo sendo quebrado Bora em moção Com visão Afeira Mas é poder mulher E é independência Sabe muito quem O que quer Mas ela me aceita Mesmo sendo quebrado Bora em moção Com visão Afeira Exemplo de mulher E é independência Sabe muito bem O que quer O nome dele é Mando de divulgações O nome é Ronde Bar Junto com nós Te ama, acaba! Meu parceiro E você ser bonita tudo bem Mas você ser bonita e beija bem Me faz querer acrescentar você em meus manos Vontade de sair gastando Eu te amo com você Será que você pode ser o que vai querer? Seu papai deixa Mano de divulgações Número 1 Do Piauí E te malia Papai deixa Você ser só minha, te malia, neném Te malia, meu papai deixa Você ser só minha, te malia, neném Deixa ou não deixa? É, DJ por trás Por um som, esse é moral, esse é o respeito E você ser bonita tudo bem Mas você ser bonita e beijar bem Me faz querer acrescentar você e meus planos Vontar de sair gastando, meu te amo, convenci Será que você pode ser o que vai querer? Seu papai deixa você ser só minha E te malia, neném E te malia Seu papai deixa você ser só minha E te malia, neném E te malia Seu papai deixa você ser só minha E te malia, neném E te malia Seu papai deixa você ser só minha E te malia, neném Chama que é voz Chama que é voz Você não ama mais ninguém Se quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Mano de Educações, o número um do Piauí Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz De tempo apanhar meu coração Pedro não ama mais ninguém Mas a mulher se se perdeu bem E dá uma chance pra mim Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz 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 Meu parceiro Pedro, meu parceiro Matheus, os homens é bom, os homens amam tudo Cébóis Chico Petisco E joga água no terreiro que a poeira levantou Nasceu no interior, a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Nasceu no interior, a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Joga uma mão embaixo, outra na cabecinha Balance, balance, é cheio da cinturinha Joga uma mão embaixo e outra na cabecinha Balance, balance, é cheio da cinturinha E tchá, 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 tchá E toca, 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 piseiro pra lá dançar Tchá, 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 tchá E toca, 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 piseiro pra lá dançar Tchá, 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 tchá E toca, 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 piseiro pra lá dançar Tchá, 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 tchá E toca, 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 piseiro pra lá dançar Levantou a poeira, joga água Alô Cabral, bora pro piseiro, boy! Chama que é boy! Alô Balu, alô Fred, é quase 20, 90 graus Atende aí amor Fala alguma coisa antes que eu te perder Ao menos um alô O vazio na mão também tá querendo dizer Tô morrendo de saudade de você Boa, piseira! Tchiqui Produções Mano Divulgações, o número 1 Dia 8 de novembro Aniversário dos vozes O posto da Vaz Barres Vem, Vinoera! É hora do seu João Fechar o bar da esquina E o que me resta agora É dar virote no posto de gasolina Mas na verdade é que o problema É pra te esquecer Afogado no copo de uísque As mágoas Por sua causa eu voltei a beber Atire a gosto do seu beijo Tô comendo água Atende aí amor Fala alguma coisa antes que eu te perder Ao menos um alô O vazio na mão também tá querendo dizer Atende aí amor Fala alguma coisa antes que eu te perder Ao menos um alô O vazio na mão também tá querendo dizer Tô morrendo de saudade De você Isso é hora do seu João Fechar o bar da esquina E o que me resta agora É dar virote no posto de gasolina Mas na verdade é que o problema É pra te esquecer Afogado no copo de uísque As mágoas Por sua causa eu voltei a beber Atire a gosto do seu beijo Tô comendo água Atende aí amor Fala alguma coisa antes que eu te perder Ao menos um alô O vazio na mão também tá querendo dizer Atende aí amor Fala alguma coisa antes que eu te perder Ao menos um alô O vazio na mão também tá querendo dizer Tô morrendo de saudade De você Se deita Tá mais não E nas pernas não me desce mais o corpo E ela me chamou E falou que gostou e quer Mas de novo Eu falei calma amor Espera por favor Deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou Sentou e gostou Rebolou pro chave e me chamou de amor E ela sentou e gostou Sentou e gostou Me chamando de amor E ela sentou e me chamou E falou que gostou E ela me chamou E falou que gostou E falou que gostou É É Paz de novo E eu falei calma amor Espera por favor Deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou Sentou e gostou Rebolou pro chave e me chamou de amor E ela sentou e gostou Sentou e gostou E ela sentou e me chamou Vem Cegões Cegões Ao vivo Mostra de lavagem É barrense Vem que vem Marcos André Seve nos gráculos Junto nós Eu saio Eu bebo Eu beijo Se for pra cis até me ver Com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro do dia seguinte É saber que não resolve nada Estar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh minha delicinha Volta pra vida minha Oh minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Oh minha delicinha Volta pra vida minha Chico Tu não vou Um dia Delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você Mano divulga só Aquela mexidinha Só você que tinha Foi o parceiro Ítalo Cê beijo Junto nós Estou aí Boy Ao vivo E mais o duro do dia seguinte É saber que não resolve nada Estar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh minha delicinha Volta pra vida minha Oh minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Oh minha delicinha Volta pra vida minha Oh minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Ela mexidinha Só você que tinha Chico Petisco Amor Amor Só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver O quanto a gente viveu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente Do seu quarto no meu Debaixo do seu redredor Não vai saber o que fazer Quando a pede bater O silêncio traz em minha voz Não vai saber o que beber Esse vinho não vai dar de beber Se ele quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater O silêncio traz em minha voz Não vai saber o que beber Se o silêncio não mata Se ele quer de nós Agora ela e o Rafael O advogado das causas impossíveis Junto com nós E amor Só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar Vai ficar sem ninguém Pessa na carro e cola comigo Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver O quanto a gente viveu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente Do seu quarto no meu Daquele filho danado abraçado Não vai saber o que fazer Quando a pede bater O silêncio traz em minha voz Não vai saber o que beber Esse vinho não mata Essas vezes ele quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater O silêncio traz em minha voz Não vai saber o que beber Esse vinho não mata Essas vezes ele quer de nós Tchouro de vaqueiro Com vaqueiro sem cavalo Alvin, bom Foufertão e pé no chão Parando de ilujbung nós Música 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 Obrigado.